No próximo dia 23 e 24 de outubro, será realizada a quinta etapa do campeonato de motocross na cidade de Alto Garças. É a primeira vez que o município recebe este evento. Estamos fazendo uma pista aqui de alto nível, desde já agradecer o desempenho do secretário, do prefeito, secretário de órgãos, no nome de esforço para isso aqui que está acontecendo. E a pista vai ser uma pista de 1.200 metros, adquirida em todos os detalhes que exige pela lei. E já agradecer também os pilotos da cidade, pilotos que vão vir de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Goiás. E também o respaldo que vai ter para os pilotos e tanto para o público. O acesso é de fácil acesso, pertinho da cidade. Então, só perde quem não vir nesse evento. Como é que faz para fazer a inscrição? A inscrição é feita pelo link da federação, Mato Grosso de Motocross, que todos os pilotos já sabem. É no site da federação, entendeu? Então, não tem segredo nenhum. Entra no site, entra no link e já faz sua inscrição ali mesmo online. Como é que vai ser a premiação? A premiação é 15.500 dividido por 11 categorias. Categoria de piloto há 7 anos até piloto de 55 anos, dividido em 11 categorias. Então, qualquer piloto aqui da região pode participar? Desde que esteja filiado na Federação Mato Grosso do Motociclismo. Fala para a gente quando vai ser realizado esse evento. O evento está... A data vai ser dia 22 e 23 agora de outubro, né? É a entrada de um quilo de alimento não pericível. Quem puder doar um quilo de alimento, a gente fica agradecido, entendeu? E a entrada é franca. Boa tarde a todos aí, né? Da TV Rio Garças. Seja bem-vindo ao nosso município. Tenha um bom sucesso, igual o nosso amigo que está lá, né? Que foi para a TV Centro América lá. Que segue o mesmo caminho dele. É mais um evento da Academia de Esporte e Cultura, né? O Motocross, que há muito tempo que não tem aqui. Já fizemos duas pistas, mas não foi no local adequado, não ficou boa as pistas. Agora nós contratamos o vice-presidente da Federação Mato Grosso do Motocrossense, que está aqui, que é o Perrone, para construir essa pista que fica a nível de estado. Então, aqui vai ser a quinta etapa do Motocross, do estado, né? E estamos aguardando a população aqui, no mais recebido nosso aqui. A localização dela fica no fundo do cemitério, né? Subindo o cemitério, vamos pôr faixa, vamos pôr placa, tudo indicando. Fica entre o cemitério e o lixão aqui, a localização mais ou menos dela aqui. Então, faça acesso, vai estar tudo limpinho, estrada, tudo arrumadinha, né? No dia 22 e 23. Vai ter os treinos de 22 e as provas no dia 23. E estamos aguardando a população aqui. Um lugar que faça acesso, bom de vim. Vai ter toda a estrutura para a população, né? Vai ter barraca, vai ter os banheiros, vai estar tudo arrumadinho aí. Esse é o quinto, é a quinta etapa do estado, entendeu? Do Motocross, aqui na cidade é o quinto. Mas esse que está fazendo agora, somos o primeiro nosso, né? Da gestão do Claudinei, né? E Angelita. E então, que venham vários pela frente aí. E Deus já quer agradecer também aqui a vice-prefeita, a escritura aqui, a Angelita, né? Por estar liberando o maquinário. Agradecer a todos os funcionários da obra que estão aqui ajudando nós, né? Os operadores, motorista, que sem eles não conseguiam fazer nada também. Se não fossem eles aqui. E agradecer também o Pezão, que é o chefe lá hoje, né? Que liberou as máquinas sem problema nenhum para nós. Está aqui hoje conosco aqui. Obrigado. 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 Obrigado.